O Partido da Aliança vai pela primeira vez em eleições legislativas no próximo dia 6 de outubro. A emergência do aparecimento de novos partidos políticos faz todo o sentido se for acompanhado de novas atitudes. Na Aliança temos a atitude, temos o compromisso e tudo aquilo que cumprirmos na eleição, tudo o que prometermos na eleição, cumpriremos na ação. O Partido da Aliança rege por três princípios fundamentais e tem nos seus valores o personalismo, o liberalismo e a solidariedade. Somos personalistas porque temos a pessoa sempre em primeiro lugar. Tudo aquilo que decidirmos, tudo aquilo que fizermos será sempre a bem da qualidade de vida e do bem comum. Liberais porque respeitamos a liberdade de cada um e porque acreditamos na virtualidade do liberalismo económico. Somos solidários porque entendemos que devemos apoiar quem mais precisa, quem menos pode. Neste grupo incluímos os jovens, os mais velhos, as pessoas com deficiência que precisam de todo o nosso apoio. Em todas as nossas causas, em todos os nossos valores, não olhamos a raça, a religião, a idade, a crença e a orientação sexual. Somos um partido onde todos contam e onde contamos com todos para que a partir de 6 de outubro possamos mudar Portugal. No Aliança temos como causas transversais a coesão territorial, o combate à pobreza e à exclusão social e o crescimento económico. Vivemos num distrito muito envelhecido, com um índice de envelhecimento acima dos 200%, o que significa que por cada 200 pessoas com mais de 65 anos, existe apenas uma com menos 15. É urgente inverter a situação de despovamento e desertificação. O interior tem sido permanentemente esquecido pelos sucessivos governos. Nós, Aliança, defendemos intransigentemente o interior. Defendemos o mundo rural e defendemos a caça. Acreditamos que é possível inverter esta situação e por isso propomos a deslocalização e a descentralização de serviços públicos e alguns ministérios para toda a faixa interior. Precisamos de uma ferrovia que sirva aos cidadãos. Esta que temos não nos serve. Por outro lado, temos sido vítimas do flagelo dos incêndios, ano após ano. Em 2017 morreram mais de 100 pessoas e arderam hectares e hectares de terreno. Em dois anos, o atual governo e a frente esquerda que o apoia, nada fez. Propomos, por isso, proceder à reflorestação. Esta também é uma forma de contribuir para a descarbonização, porque o ambiente também nos preocupa, mas preocupa-nos acima de tudo, o meio rural e a qualidade de vida das pessoas. Por isso, sabemos como queremos um país como deve ser, um distrito como deve ser. Contamos consigo. Pois pode contar connosco para mudar Portugal a partir do dia 6 de outubro. Vota a Aliança.